Boa noite, senhoras e senhores, estimados, vamos dar início a sessão solente de entrega dos títulos de santuaria da ciência aos senhores indelorantes, padre Júlio César de Pinto, João Batista de Souza, Sérgio Andrade da Silva, pastor Eriza do Livramento de Conceita, João Elias Camilo Neto, capitão do live Rivaldo de Carvalho. Estamos aqui reunidos para participar da sessão solente da Câmara Municipal de Caça, destinada à entrega dos títulos de cidadania da ciência. Convido, então, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Ricardo Garcia Arantes, para assumir a presidência desta sessão. Bom, bom estar aqui, vai iniciar sempre com a presidência de Deus. Declaro aberto esta sessão solente. Solicito aos senhores veigadores e veigadoras que tomem seus lugares. Obrigado. 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 O senhor é o vice-prefeito Conceição Aparecida. O senhor é o senhor do Dr. Armando Fernandes Livres, juiz e direita da Comarca do Cássio. O senhor é o senhor do Dr. Armando Fernandes Livres, juiz e direita da Comarca do Cássio. O senhor é o senhor do Dr. Armando Fernandes Livres, juiz e direita da Comarca do Cássio. O senhor é o senhor do Dr. Armando Fernandes Livres, juiz e direita da Comarca do Cássio. O senhor é o senhor do Dr. Armando Fernandes Livres, juiz e direita da Comarca do Cássio. O senhor do Dr. Armando Fernandes Livres, juiz e direita da Comarca do Cássio. Desde então, deixo agradecimento ao Tenente Antônio Martins do Nascimento, maestro da banda, militar da Companhia de Paz. Muito obrigado. Convido a todos a ficarmos de pé para ouvir o livro nacional brasileiro. Música 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 Resolução nº 010-2017, que conceda o título de cidadão cassiense ao Sr. Pílulo Arantes, de autoria do vereador Ricardo Garcia Arantes. Pílulo Arantes, conheceu Cássia em 1961. Em 1971, mudou-se para Cássia, trazendo a gráfica que possuía, a qual passou a se chamar gráfica para a ciência, que funcionou por mais de 40 anos. Se tornou maçom em 1975. Ajudou na construção do templo da maçonaria em 1978. Foi venerado da maçonaria nos anos 1981 e 1982. Foi idealizador da funerária do funerário Oriente para a manutenção da creche Álvaro. Usando as articulações, articulações que me foram conferidas, declaro cidadão cassiense ao Sr. Pílulo Arantes. Neste momento, como autor da resolução, farei entrega do título de cidadão cassiense ao Sr. Pílulo Arantes. Aplausos. Câmara Municipal de Cássia, Estado de Minas Gerais A Câmara Municipal de Cássia, de acordo com a Resolução nº 010-2017, de 12 de dezembro de 2017, de Autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, concede ao Sr. Pino Guaranz o título de Cidadão Caciense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade Caciense. Câmara Municipal de Cássia, 17 de maio de 2018. Presidente e treinador, autor Ricardo Garcia Arantes. Camilo, o Sr. Edson Arantes vai fazer o último da palavra. Boa noite. Bom, eu queria, isso foi improvisado durante o Ricardo Melisófio, agora em que ele falou, mas eu queria agradecer a esse título, a Câmara de Vereadores, ao Presidente da Câmara, feito a oportunidade de agradecer, não apenas em nome do meu pai, do Píltero, mas em meu nome, é que escolhi o nome do meu irmão e do meu irmão, 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 do meu irmão. Então, nós todos viramos Caciense nesse momento. Então, é muito importante esse título, o meu pai, do meu irmão, de certa forma, é o reconhecimento de tudo o que ele fez, e é o reconhecimento também de tudo o que Cássia fez por ele e que fez por nós. Eu, que saí de Cássia há muito tempo, faz boiás de 30 anos que eu fui longe de Cássia, e vivemos tão longe, a gente percebe quão rica é Cássia, quão importante é Cássia, quão importante é ser para a ciência. Se vocês não fazem ideia, porque vocês vivem aqui, mas quando a gente está agora, quando a gente olha e vê quão importante é a sociedade, quão importante é a riqueza cultural que tem Cássia, uma cidade que tem um poeta que se chama Paulo Gama, que é muito mais como a rua, que é um homem que escreveu que os telhados da cidade têm cor de carne e a cidade fica orgânica, quando a gente escreve isso. Isso é de uma riqueza muito grande, Cássia é muito rica, então eu sou muito grato à Cássia, sou muito grato ao meu pai por ter transformado a gente com a ciência. Por isso, eu agradeço muito esse título, em nome do meu pai e do meu irmão. Obrigado. Resolução número 011-2017, que concede o título, cidadão Cassiense, ao padre Júlio César Agrippino, de alto nível do vereador Henrique Fernandes Alonso Neto. Júlio César Agrippino, filho de Marcos Agrippino e Antônia Aparecida Agrippino, nascida aos 19 dias de fevereiro de 1987, na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Formado em filosofia pelo Centro Universitário de Guaxupé, Unifern, no ano de 2010, e em Teologia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, em 2014. Foi ordenado o diácono no dia 6 de novembro de 2015, na Catedral de Ocesana Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, e sacerdote aos 20 dias de abril de 2016, na mesma igreja. Após ordenação diaconal, foi enviado para a paróquia Santa Rita de Cássia, no dia 4 de novembro de 2015, para auxiliar o padre São Henrique Aumenta dos Santos, Parco, até então. Após ordenação presbiteral, permaneceu convicado o paroquial, até a transferências do até então, para equipar a bênção para a paróquia Nosso Senhor Dom Jesus dos Passos. No dia 14 de setembro de 2016, tomou posse, como administrador paroquial, a paróquia Santa Rita de Cássia, pelo bispo de Ocesano, Dom José Manzaneto, onde até então, vem atuando à frente da Comunidade Católica de Cássia. Usando as atribuições que lhe foram conferidas, declarou-se cidadão de ciência, padre Júlio César Requim. Neste momento, o imperador Henrique Fernandes Alonso Neto fará a entrega do tipo de cidadão de ciência ao padre Júlio César Requim. Câmara Municipal de Cássia, Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Cássia, de acordo com a resolução nº 011 de 2017, de 19 de dezembro de 2017, de autoria do vereador Henrique Fernandes Alonso Neto, concede ao senhor padre Júlio César Requim o título de cidadão de ciência, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade de Cássia. Câmara Municipal de Cássia, 17 de maio de 2018. Autor, vereador Henrique Fernandes Alonso Neto. Saúdo primeiramente os legisladores da Câmara Municipal de Cássia, que tornaram possível, por seu empenho e por sua generosidade, esta homenagem que me persona e me alegra. Sinto especialmente o vereador Henrique Alonso, que foi o propositor desta convenção. Cumprimento as autoridades civis, jurídicas e públicas de nossa amada Cássia de Santa Rita. Confesso minha profunda felicidade e meu emocionado contentamento em receber tão honrado título, e principalmente por legitimar por esta ação o meu sentimento de pertença e amor a esta cidade. Cássia me adore e me emociona desde a primeira vez que aqui cheguei, em dezembro de 2015. Inesperadamente, uma visita a um amigo Caciense, o estimado padre Sérgio Bernardes, me encantei com a beleza e o modo com que os Caciense viviam sua vida e sua fé, além do belíssimo santuário de Santa Rita. Até então, apenas ouviram bons e instigadores comentários sobre a nossa Cássia e suas riquezas. A partir desse primeiro encanto, trazia em meu coração muito carinho e estima por esta cidade, porém jamais imaginaria que depois de pouco tempo, aqui estaria servindo, morando e amando. Foi então como diálogo que fui enviado com alegria a participar desta comunidade cristã, nesta terra de gente hospitaleira e feliz. Pela acolhida amorosa que tenho recebido, manifesto minha eterna gratidão a todos os Caciense, especialmente minha comunidade, que me ensina a cada dia, com seu testemunho de fé e santidade, a vivenciar com a autenticidade e vigor meu ministério presbiteral. Sou e serei eternamente grato a este povo, que devotamente, dia após dia, me ensina a amar e a venerar mais nossa Padroeira Santa Rita de Cássia, que desde os primeiros dias não cessa de mostrar-me sinais de sua acolhida e proteção maternal. Cássia tem sido desde que aqui cheguei meu lar, minha terra e meu povo. Aqui encontrei pessoas queridas, amigos sinceros e leais, verdadeiros irmãos. Verdadeiros irmãos responsáveis pela extensão de minha reduzida família com Sanduí. Não posso deixar de manifestar meus agradecimentos sinceros e imensuráveis aos meus pais, Marcos, que já fez a sua páscoa definitiva junto de Deus, e Antônia, que não se esperaram em me criar sob as bases do amor, do respeito e da fé. Assim, assumo com humildade e alegria o título que hoje esta Casa Legislativa me otorga, ao representar o povo de nosso amado município. Ser cidadão da ciência é assumir com arte e ousadia os desafios da vida. É manter viva a história, com mente e o coração voltados para o futuro. É produzir com os próprios esforços a sua própria sorte. A este povo eu respeito e minha estima, por nutrir valores tão autênticos e frutos de uma fé que não se apala, mas que rompe as barreiras dos impossíveis. Agora posso dizer com propriedade. Em Santa Rita de Cássia, vive a minha inspiração. É terra da minha gente, terra da minha aflição. Terra que tem uma igreja e outra mais linda que eu não vi. Agora sou honrosamente cidadão de Cássia, Cássia de Santa Rita. Deus abençoe a todos. Muito bem. Resolução número 012 de 2017, que concede título de cidadão paciense ao senhor João Batista de Souza, de autoria do vereador Eurípides Conceita Lodizou. O senhor João Batista de Souza, nascido em São Sebastião do Paraíso, veio para Cássia em 1961, para ser gerente interino na filial das Casas Pernambucanas, permanecendo no cargo até dar início à sua vida empreendedora. Em 1º de janeiro de 1967, abriu a sua primeira loja, a Rua Asconto de Oliveira Filho, passando depois para a Praça Barão de Cambuio, no cômodo da antiga Casa das Fábricas. Na década de 80, adquiriu o prédio do Antigo Cinema e propriedade Odilon Castriota, e em abril de 1984, inaugurou sua loja atual. Foi um dos fundadores da Asconto. Em 1973, João e Luiz Ribeiro Correia, Liguinha, concluíram que o comércio de Cássia já merecia uma associação, baseada nas experiências de São Sebastião do Paraíso. Foi formada, então, a primeira diretoria, tendo sido o seu primeiro presidente, o senhor Sebastião Arantes Rosa. Joãozinho ocupou diversos cargos ao longo dos anos, sempre como membro atuante em várias gestões da ASIC. Relata sempre, com saudades, os primeiros tempos da ASIC, lembrando dos outros presidentes por ano passado, como Oivar Bastos, o Ovo, Vitor do Depósito e Jaime Rossato, o Jaim, que era membro do ROTRE e foi responsável por elaborar o estatuto. Relata ainda que foram a Maria do Liguinha e o Ramon que foram a Belo Horizonte ainda em 1973 registrar a associação na Federa Minas. Relata ainda o empenho do saudoso Mozart protegido na busca de trazer novos associados para a ASIC. Depois de décadas dedicadas à sua vida empreendedora, passou sua loja para os filhos em 2014. Casado com a dona Fanny, possui três filhos, Dione, Valéria e Juliana, e uma neta, Ana Flávia. Usando as atribuições que lhe foram conferidas, declaro o cidadão de ciência ao Sr. João Batista de Souza. Convido o vereador Erius, do Conselho de Osso, para a entrega do título cidadão de ciência ao Sr. João Batista de Souza. Obrigado. 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 Câmara Municipal de Cássia, Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Cássia, de acordo com a resolução número 012-2017 e 19 de dezembro de 2017, de autoria do vereador Eurípedes Conselho Lutisoto, concede ao Sr. João Batista de Souza, o título de cidadão de ciência, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade de Cássia. Câmara Municipal de Cássia, 17 de maio de 2018. Vereador autor Eurípedes Conselho Lutisoto. Primeiramente, quero fazer um agradecimento especial à minha família, que sempre estiveram ao meu lado até que os dias de hoje. agradecer a todos os candidatos presentes, as autoridades aqui se encontram e a Câmara dos Vereadores. E também quero parabenizar meus colegas, que, assim como eu, estão recebendo o título de cidadão cassiés. Quando cheguei aqui em Cássia, como gerente de casas pernucanas, já senti uma atração muito forte por essa cidade. Pois, acolhido pelos cassienses e as amizades, me fizeram ver que Cássia seria a verdadeira cidade para a minha realização. Nesse momento, me sinto uma pessoa completamente inrealizada, pois há muito tempo venho almejando ser recebido como o verdadeiro cidadão cassiés. E, enfim, chegou a hora. Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da cidade para melhorar suas vidas e de outras pessoas. E nunca se esquecer das pessoas que mais necessitam. Cidadania deve ser divulgada e reconhecida como um direito e dever de todos para o bem-estar e o desenvolvimento da nação. Eu queria ressaltar aqui a presença de dois irmãos de sangue, duas irmãs e um casal de sobrinhos, Ana Fravia, Ana Paula, Linho Calafiore e os demais. E também pediram ao grande arquiteto do universo que a pessoa, o meu amigo Edinho, que você e a família realizem sempre futebol e muitas amores. Muito obrigado. Resolução número 03 de 2017, que concede o título de cidadão Caceres ao senhor Sérgio Andrade da Silva, de autoria do vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa. Sérgio Andrade é filho de família Cassiense, caçula, dentre oito filhos, do senhor Antônio, Cassiano, e do Neolanda, já falecidos. Sérgio é o único que nasceu em São Paulo, mas se tornou por mais Cassiense de todos os irmãos. É graduado em Letras, Português e Inglês, pela Unifrã, tendo forte ligação com os movimentos artísticos, sociais e culturais da cidade. Participou de várias montagens de um dia atrás, com destaque na Paixão de Cristo, apresentada por cerca de dez anos aqui na nossa cidade. Desde sua adolescência, é membro ativo da comunidade espírita local, Associação Espírita Caminho da Luz, Casa da Mãe Boca, onde realiza atividades diversas na área social e atua como palestrante. Há mais de vinte anos, Sérgio apresenta o programa radiofônico espírita, Gotando de Esperança, que vai ao ar todas as terças-feiras, às dezoito e trinta minutos, pela Rádio Cultura de Castro. Este programa tem impactado a vida de muitas pessoas. Quem não conhece o Sérgio da SEMIC, que com muita paciência e dedicação, atendia a todos sem distinção, por trinta e dois anos, tentando amenizar e encontrar soluções para os problemas de energia elétrica. com a mesma dedicação e a credibilidade que ia ter que criar, tem-se dedicado a incentivar e inovar o comércio de caça, através de sua gestão como vice-presidente e como presidente por dois mandatos na Associação Comercial e Industrial Agrofecuária e Serviços de Caça. Assim, o intuito de melhorar, ajudado práticos, Sérgio optou a aprofundar seus conhecimentos sobre a psíquica humana, concluído em 2015, o curso de psicologia, passando então a atender em Cássia na clínica acolhida. Usando as atribuições que me foram conferidas, a idade cidadão da ciência do senhor, Sérgio Andrade da Silva. A idade cidadã do senhor, Antônio Pereira Costa, a idade cidadã da ciência, o senhor Sérgio Andrade da Silva. Aplausos Câmara Municipal de Cássia, Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Cássia, de acordo com a resolução número 013-2017, de 19 de dezembro de 2017, de autoria do vereador Silvio Antônio de Oliveira Costa, concede ao senhor, Sérgio Andrade da Silva, o título de cidadão caciência, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caciência. Câmara Municipal de Cássia, 17 de maio de 2018. Presidente da Câmara, Ricardo Garcia Arantes, vereador, autor, Silvio Antônio de Oliveira Costa. Boa noite a todos, as autoridades presentes, Câmara Municipal, todos os meus colegas que também se tornam cidadãos juntos comigo hoje, na Caciência, toda a comunidade, meus amigos, familiares. Vocês sabem que eu gosto muito de falar, mas hoje eu não preparei nada. Eu deixei para a emoção no momento, que não é pouco. Queria dizer que a palavra que fica, em primeiro lugar, que é a minha mente, é o meu coração, é gratidão. Gratidão a todos, gratidão por essa terra amensuada, gratidão a todas as pessoas que sempre foram muito boas, muito generosas comigo. Acho que, costumo lembrar que aqui em Cácer, quando alguém te elogia, você fala assim, ah, o que é isso? São seus olhos, quer dizer, está muito mais nos olhos dessas pessoas boas, dessas pessoas queridas, que lembram a gente, que reconhecem, às vezes, pequenas coisas e, pelo amor, abriam e tornam-se um melhor. Então, quero agradecer pelo carinho que recebi ao longo da vida, lembrar que o meu pai, também não nasceu aqui, ele veio de Monte São de Minas, a minha mãe veio de Passos, mas tinha que ser aqui, essa história bonita e longa, dessa família que eles formaram aqui em Cácer, oito filhos, os pais sete aqui nascidos, tiveram essa saga, voltaram para São Paulo, com sete filhos pequenos, em busca do futuro melhor, mas a nossa história tinha que ser aqui. Então, muitos continuaram por lá, mas os três mais longos voltaram, e eu, que fui o único que aqui não nasci, já tenho 45 anos de cácer, então, dos meus 52, 45 anos aqui. E fui sempre muito acolhido, em todos os movimentos dos quais eu percitei, e só tem mesmo que agradecer. Que Deus recompense a cada um desses que olham para a gente com carinho, porque eu acho que é por esse olhar bom que a gente vai tentando corresponder às expectativas, a gente vê o carinho das pessoas e fala, nossa, mas eu não sou, não sou isso que eu estou dizendo, mas me sinto um dever de tentar me aproximar um pouquinho do que é esse olhar bonoso. Então, obrigado a todos. Resolução nº 015, 2018, que concede o título de cidadão cassiense ao pastor Elias do Livramento, conceito, de autoria do vereador Géser Oliveira da Vila. Pastor Elias do Livramento, do Livramento do Conceito, ministro de Cristo, prega a palavra de Deus e abraçou desde 1992 a causa do Evangelho, defendendo de forma incassável a causa do Evangelho de Cristo, Jesus. Pastor desde 1996 e lidera desde 2013 como ministro do Evangelho e presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Colheita. Nascido em 6 de julho de 1969 na cidade de São João Batista do Glória, filho de Monófio Ayrton da Fonseca e Maria Aparecida da Fonseca. Por influência familiar, teve a maior parte de sua vida como base religiosa, o catolicismo. Contudo, após passar a adolescência e parte da juventude na cidadezinha, mudou-se para Ribeirão Preto no ano de 1989, cidade onde vem a converter-se ao Evangelho. no mês de abril de 1992. A conversão deu-se na sede da Igreja Assembleia de Deus Missão, pastoreada pelo pastor Santana na Vila de Péreo. No mesmo ano, agora de volta à cidade natal, começa uma nova trajetória em sua vida, pois a vida com Cristo havia mudado muitas coisas. Poucos anos mais tarde, conhece Natália da Silva Santos, que no dia 14 de janeiro de 1995, tornou-se sua esposa. Após três anos, já tinham seus três filhos, Felipe Santos Fonseca, Laiane Santos Fonseca e Natanael Santos Fonseca. A transformação da vida de Elias foi algo surpreendente e somente a mão de Deus poderia operar algo tão grandioso. No dia 26 de abril de 1992, ele recebeu o batismo como Espírito Santo e já nos primeiros passos ardia no seu coração um desejo por ganhar almas. No mês de agosto desse mesmo ano, passou pelo batismo em águas unindo-se ao corpo de Cristo e cumprindo as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Em 8 de setembro de 1997, fui consagrado presbítero e, nesse ano, dirigia a congregação no bairro São Francisco em Passos. Fui transferido para Cássia, onde, no dia 21 de março de 2000, fui consagrado evangelista na Convenção das Assembleias de Deus de Minas Gerais. Após isso, passou pelas cidades Itaú de Minas, São João Batista, da Cesta do Glória e, no ano de 2009, volta para Cássia. A partir de 26 de dezembro de 2013, uma nova trajetória ministerial inicia-se a vida do pastor Elias. Foi quando começou o trabalho na Assembleia de Deus Colheita. Naquele ano, o trabalho na colheita começou com aproximadamente 30 pessoas. Hoje, a Igreja conta com aproximadamente 370 pessoas, entre membros e congregados, sendo que 90 desses são membros batizados. Na perspectiva de alcançar grandes coisas em prol do Reino de Deus, o trabalho vem sendo constante e, nesses 21 anos de pastoreio, pregou em congressos de jovens, irmãs, encontros de casais, foi líder de departamentos, frequentou convenções e trabalho designados para líderes e tem se esforçado grandemente em prol do chamado de Jesus Cristo. Usando das atribuições que me foram conferidas, declaro cidadão cassiense o senhor pastor Riz do de Pramento Fonseca. Disponendo convido o vereador Gésio Lubeira Davi para intervir ao Tite da Dona Ciença Pastor de Língas. Câmara Municipal de Cássia, Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Cássia, de acordo com a resolução número 015-2018, de 17 de abril de 2018, de autoria do vereador Gésio Oliveira Davi, concede ao senhor Pastor Riz do Livramento Fonseca o título de cidadão cassiense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade cassiense. Câmara Municipal de Cássia, 17 de maio de 2018, Presidente da Câmara Ricardo Garcia Arantes, vereador autor Géser Oliveira Davi. Boa noite a todos, agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade, agradecer as autoridades do Presidente, a Câmara Municipal, Presidente da Câmara, Senhor Prefeito, Senhor Juiz, todos presentes aqui, as autoridades eclesiásticas, militares, civis, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou grato a Deus por este momento na minha vida, uma marca, história, na minha vida, nessa trajetória, nessa caminhada que a gente tem feito e pronto o Reino de Deus. Cássia, pela segunda vez estamos morando aqui, 2001, nós mudamos, 99 a 2001, pastoreamos aqui, fomos transferidos para outras cidades e depois retornamos, já estamos com 10 anos nesta segunda vez e eu já me sentia um cidadão com a ciência e a partir de hoje está sendo mais linda por esta homenagem, por este dia tão maravilhoso. Minha família, parte da minha família, a gente, São Paulo Batista do Glória que está aqui comigo nesta noite, agradeço a todo mesmo, a todo cidadão que é ciência, a todos os bebos da Adem Proleida que estão aqui conosco também nesta noite, pela alegria que a gente sente na cidade de Cássia. Eu tenho falado por onde, eu tenho pastoreado, eu me identifiquei grandemente com a cidade de Cássia e eu sei que até quando Deus permitir eu estarei aqui até quando o Senhor nos deixar nesta cidade e eu fico alegre e honrado mesmo com a alegria no meu coração por este título que é a primeira de todas as cidades que nós passamos é o primeiro lugar e eu agradeço a Deus mesmo e tenho orado pela cidade de Cássia, pelas autoridades constituídas que a própria Bíblia nos ordena a orar pelas autoridades constituídas na nossa cidade, no nosso país e eu me sinto aqui agora como o apóstolo Paulo sentiu, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de ter dupla cidadania, o apóstolo Paulo era judeu e ele tinha o título de cidadão romano, então ele teve essa grande oportunidade e eu me sinto como ele sentiu e um dia que ele sofreu um ataque muito grande ele disse olha, você não sabe que eu tenho direito porque eu também sou cidadão romano foi quando apratou aquele momento de ir contra o apóstolo Paulo então eu sou grato a Deus queridos em nome de Jesus Cristo eu agradeço a todos por esta rica oportunidade ao vereador Géder que nos indicou que Deus continue abençoando Cássia mora no meu coração Deus eu sou grato a Deus resolução nº 016-2018 que concede o título de cidadão ao senhor João Elias Camilo Neto de autoria do vereador Danilo Rodrigues Silveira João Elias Camilo Neto natural de Alvenas Minas Gerais nascido aos 4 de setembro de 1965 é filho de Rubens Elias e Lilia Amandia Prado Elias tem como irmãos Eder Marcelo e Gaciel formado em doutorologia pela EFOR escola de farmácia doutorologia de Alvenas atual Unifal em 1988 transferiu-se para Cássia por indicação do amigo da família Olivar Salgado Bastos o lobo e aqui fixou residência é casado há 27 anos com a caciense Rita de Cássia Bernardino da Costa Elias sendo os filhos do casal Valéria Mariana João Pedro Helena Camil e Graciel e os netos Maria Rita Antônio Pedro Otago e os gêmeos Ana e Joaquim iniciou-se no movimento espírita de Cássia em 1988 na associação espírita a caminho da luz tendo como companheiros de primeira hora entre outros Abadia Faleiros Neuzinha Arthur Rosane Senhor Domingos Sérgio José Carlos o casal Lívia José Alves e o saudoso Aracir Mahal Por algumas vezes compôs o quadro diretivo da instituição estando atualmente como presidente da casa a carinhosamente chamada Casa da Mãe Ponto sendo voltada para o trabalho social também ingressou nas atividades do lar Jesus e Maria José inicialmente como presidente sendo hoje um dos seus diretores usando as atribuições que me foram feitas para os cidadãos da ciência do senhor João e o senhor escambiando convido o vereador Daniel Rodrigo Silveira e o vereador de cidadão da ciência do senhor João e o senhor Aplausos Câmara Municipal de Cássia, Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Cássia, de acordo com a resolução número 016-2018, de 17 de abril de 2018, de autoria do vereador Danilo Rodrigues Silveira, concede ao senhor João Elias Camilo Neto o título de cidadão caciense. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caciense. Câmara Municipal de Cássia, 17 de maio de 2018. Presidente da Câmara, Ricardo Garcia Arantes, vereador, autor Danilo Rodrigues Silveira. Bom gente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que é difícil, em palavras, dizer o que eu sinto nessa hora. Às vezes, para as pessoas aqui presentes, é difícil de medir o que a gente sente num momento desse. Um momento que a gente espera, é claro, que aconteça um dia. E hoje acontece, né? Nesse momento a gente está recebendo, eu e os outros companheiros, do título de cidadão caciense. Esse momento traz para mim a ideia de lembranças. Eu gosto muito de ficar rememorando as coisas, se lembrando. E isso mexe com os sentimentos da gente. E isso está acontecendo comigo hoje. Eu lembro lá atrás, quando eu escutava minha avó matéria, contar que nos primeiros dias da minha vida, eu tive um problema sério. E tinha poucas chances de sobreviver. E ela me carregava no colo e o médico dizia, se em poucas horas ele não reagir, ele não vai sobreviver. E conta a ela, os olhos brilhando, e em determinado momento eu reagir, sorrir. Toda vez que ela contava isso, eu escutava energia e eu pensava, é, eu acho que Deus naquele momento estava insistindo comigo. Eu não queria e estava me jogando para frente. Não fosse a insistência de Deus comigo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Eu estendo os meus agradecimentos primeiro aos meus pais, Rúdios e Lívia, que não puderam estar presentes na noite de hoje. Eu gostaria muito que eles pudessem ter vindo, mas aqui não estão, pela educação, pela encaminharia, por tantas coisas que em poucas palavras a gente não consegue descrever. Meus irmãos, Édia, Marcelo, Marcelo, é tão estilos, parentes, que lá no começo com a filha, conviveram comigo. Eu peço licença para ler o texto que eu escrevi há alguns anos atrás, e esse texto de nosso nome. Na verdade, nem me lembro quando eu tinha que ir a primeira vez. O tempo tem o poder de nos fazer esquecer. Sei que desde então o sentimento nos uniu. Sentimento de amizade, de paixão, de respeito, de amor, sei lá. Sentimentos com si mesmo e com a roupagem das palavras. Eu te vivi boa parte dos meus dias. Experimentei alegria, paz, acolhimento, amizades, amores. Mas quando a vida nos propôs a separação, junta te ouvir dizendo, Pai, Deus, te espero sempre. Mesmo distante, te via com os olhos fechados, linda, viva, real, real como mais belos sonhos. Vivia correndo em tuas ruas de pedra, atrás de uma bola. Vivia sentado, a sarjeta de tuas calçadas, conversando, ouvindo música, ouro, refrescando como ficou é. Vivia sobre nós o céu azul, refleto de foguetes brancas, ou a nuia, as estrelas, e olhando a noite escura, presente de Deus em nossas vidas. Vivia tuas praças, minhas escolas, a casa singela que vivi nos primeiros anos. Vivia imponência da mais bela bandeira que brotou no teu sol. Sentia o cheiro, o sabor dos seus furos. Quando a saudade apertava, fechava os olhos e te trazia para perto de mim. Sei que a vida da vida é para o dia que é mais longe ainda, e aquele sentimento que nos uniu seguirá comigo, alimentando-me as minhas mais belas lembranças. E mesmo distante, como uma mãe ou seu filho, posso te ouvir falar ainda com carinho. Te espero sempre. Isso eu escrevi, gente, com uma inspiração para a confiança da minha cidade. E eu li isso porque eu acho que não é muito de contra aquilo que Paulo Dama, que já foi citado por outros companheiros, quando ele fala, a saudade da minha cidade está dentro de mim. Com ela o pensamento, o meu sentimento parece sem fim. A minha cidade, o olhar da saudade, não sai nunca mais. Então, eu acho que nessa hora, um pouco se mistura o sentimento de saudade da minha primeira cidade, se unindo ao momento de alegria que eu sinto hoje, por estar sendo, entre aspas, adotado por Cássio. E há momentos na vida que se tornam eternos, caros a nossa lembrança, né? Por isso, essa conotação de eterno, eu lembro de uma frase que eu gosto muito do Cássio de Mão de Andrade, que diz que eterno é tudo o que vive em uma fração de segundos, mas com a tamanha intensidade que se verifica e nenhuma força resgada. Ou tentar ser breve, quando saí de casa aos 22 anos, trazendo para o meu pai, que acatou uma sugestão do amigo louco para que eu iniciasse aqui minhas atividades profissionais, mal sabia eu que a vida me reservava. Acompanhado por um tempo do meu tio Águia, me assustava um pouco de tomar as regras da própria vida. A distância da família, do conchê do lugar, representava um desafio novo, e ao mesmo tempo mexia com meus sentimentos. A palavra saudade passava a ocupar posição de destaque e o dicionário de meus pensamentos. Nós fomos, se sendo abraçados por companheiros, que nos facilitavam a adaptação à nova realidade. Penso que nós movimentamos a cruz de variadas mãos que nos sustentam na vida. Mãos que é parecílimo, que levantam, que empurram, que seguram, que levam ao corpo. Mãos que afalam, que chamam para o abraço. Mãos que erguem ao alto, mãos que nos trazem ao chão. E essas mãos, até sem saber, fizeram esse papel da minha missão, antes de 1988. E ainda que uma relação de tantos outros, que nem é igual importância, lembra um dos corações da primeira hora que me receberam. O Lúcio, a Dona Cidinha, que acho que eles nem sabem. Quando eu me fornei, quando eu passei o vestibular em 1984, meu pai mandou, não, desculpa, na minha formatura, meu pai mandou um convívio que eles mandaram um telegrama que eu guardo até hoje. Mal sabia ele que eu estaria aqui, por indicação dele. Ao seu Wilson, que é a Dona Cecília Luane, que me acolheu com tanto carinho, que já estão aqui entre nós. Ao João Augusto, que tanto me ajudou nos meus primeiros tempos. Ao Júlio Sampaio, amigo do coração que eu adquiri. Ao Xibio, a Zélia e a Lurdinha do Sucão. Por algum tempo eu convivei com elas, nos meus primeiros tempos, que estão ali até hoje. Ao Paulo de Tarso, do Xeixa, amigo do coração, que também me proporcionou conhecer os seus Elicinhas, o Morenão, a Dona Ione, que era amiga de coração da Dona Noêmia, a Dona Cidinha Nossa da Galvinas, mãe de um amigo nosso também. Ao Lutinho, da farmácia, que também não está entre nós. Eu lembro de um fato, que eu nunca falei para ele, eu tive essa oportunidade, mas nós nos desentendemos na faculdade, estudava na mesma época que eu, em Altenas, na Epoa, e nos campeonatos de futebol, nós nos desentendemos na faculdade, e eu falei palavras para ele que me vi na época, e passou o tempo. Quando eu chego aqui, que eu vou assistir um jogo de caça, está lá o Lutinho, e recebi um comarco a carinha, e em nenhum momento se lembrou daquele fato, nunca tocou nesse assunto. Então, assim, ele para mim representa o carinho que eu recebi na cidade, das pessoas, independente dos erros que eu momenti. Lembro também que, com um tempo, fui conhecendo várias pessoas no futebol, que é uma das minhas paixões, os companheiros da Associação Espírita, que eu lembro e destaco na figura da barriga, que foi a mãe de todos nós, da família que eu adentrei, até os meus cunhados, que tanto me acolheram com carinho, e ao anjo que cuidava dessa barriga, que cuidou de mim, Dona Maria, que se me perguntassem qual era o sinônimo de sogra, sem pensar, eu diria o sinônimo de sogra e mãe, que para mim ela sempre foi uma sogra e mãe. Conheci aqui também, que me proporcionou outros anos de alegria, aquela que Paulo Gama fala também, aquela morena do livro, que é de Santa Rita, que eu não dei para o meu coração, que eu peço desculpas, mas eu permito que o livro continua a ser, continua a usar o nome dela, mas ela é do meu coração, glória. E através dele eu tinha os filhos, que já foram destacados, os gêneros, nobra, os netos, e para ficar avisado, eu gostaria de agradecer também, pela indicação, pela aprovação dos vereadores, a todos que aqui se encontram, e lembrar que, teve todas as oportunidades que a vida me apresentou, me faz sentir um pouco faltoso, pelo menos o que eu poderia ter feito, e não fiz, mas também dar certeza, de que através do carinho, e das bênçãos que eu recebo nessa cidade, que Deus me ama imensamente. Para finalizar, eu destaco o poema de um irmão, que a vida também me proporcionou, que diz assim, desde um tempo que ainda virá, sem sofrimento, maldade ou tristeza, o pão sobre a mesa, janelas abertas para o sol entrar, para a gente voar. Desde um caminho sem medo da dor, flores sem espinhos, crianças nas ruas livres e cruas, tão vivas, tão cheias de paz e cor, de puro amor. O dia que chega e não treinará, a mão que aconchega, divide um sorriso. O paraíso é um abraço, um pedaço de olhar, que se dá a sentir com o sábio. Sei que esse dia virá, e todos nos perguntarem, onde você nasceu? Não diremos, em alvenas ou em casa, diremos, sou natural da terra, porque o nosso planeta será a nossa casa e a cidade serão apenas os cômodos dessa nossa bênção da moradia. Quando não haverá burros e divisas, estaremos desfrutando as bênçãos premistas por Jesus a dizer, meus discípulos serão conhecidos por muitos e amados. Enquanto esse dia não chega, deixo meu agradecimento a todos vocês pelo quarto aconchegante que me acolheu por esses 30 anos. Obrigado de coração, meus irmãos. Boa noite a todos. Eu vou falar umas palavras aqui. Como o cidadão, todo mundo já conhece, os companheiros de jornada escrita, os companheiros que ele criou algum descrito, a nome de Cássio, conhecem a história dele. Hoje eu vou falar alguma coisa bem particular que eu acho importante ressaltar. Em dias especiais, uma boa forma de expressar sentimentos é falando de amor. Começar a pouco o ano novo, 1988. Poderia ser um março qualquer, se não representasse para nós o início de uma nova etapa de vida, de uma grande história. Conheci João Elias Camilo Neto. Poderia ser um João qualquer, como de fato é. Poderia ser um João como tantos outros, mas, como qualquer João, é único. E como qualquer João, traz um nome à simplicidade. Que, como tudo que é simples, traz consigo um coração que consegue abrigar tantos sentimentos nobres, tantas sinceras atitudes. Companheirismo, paz, equilíbrio, alegria, simplicidade, solidariedade, carinho, sabedoria, acolhimento, amor, bondade, bons exemplos e, por que não, a irreverência. E por mais que as convenções do mundo nos iludam com a ideia de que os homens não demonstram seus sentimentos, ele encontraria apoio. Os demonstra naturalmente a todo momento, até mesmo sem perseguir. sua calma, sua simplicidade, seu cuidado minucioso com cada detalhe do que diz e faz continuam sendo uma oportunidade abençoada de aprendizado para mim e para tantos outros que com ele convida. Constituímos família, Valéria, Marina, João Pedro, Helena, Quim, e Graciele, filhos queridos que a vida nos presentiu. Ressaltando que, como pai, nunca pôs sua autoridade com autoridade, respeitado ao ponto de um olhar de repreensão quase sempre mais perto, sem serem necessárias palavras, muito menos gritos. os gritos esticamentos lá em casa sempre tiveram dia e hora marcados, as quartas feiras à noite e domingos à tarde, e aí não tem jeito, a rua inteira escuta, gritos esses que herdou da mãe e da mãe e passou direitinho para o filho rompendo, só mesmo um jogo em Coríntias para tirá-los sério de verdade. Crescidos os filhos foram inevitáveis nos dias e moras, Fernando, Leito, Melissa, Deus continuando a nos presentear com pessoas especiais que vieram enriquecer ainda mais a vida. E eis que chegaram Maria Rita, Antônio, Pedro, Otávio e os gêmeos ela tem Joaquim, presentes esses carregadinhos de encantamento e gostura, seis netos queridos que nos enchem de alegria e contentamento, precisam ver como os olhos deles brilham, sempre que ouvem a palavra mágica vovô, filhos, genros, noras, netos, todos com muita harmonia, alegria, respeito e amizade, tendo o privilégio de poder desfrutar da sua agradável companhia e dos seus ensinamentos. Me dá orgulho ver a família que a gente conquistou. Hoje posso afirmar que contrariando os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, você acumulou tesouros na Terra sim, mas com orgulho digo que não são joias, nem carros do ano, haja visto o nosso goleado, muito menos casas luxuosas ou propriedades, até porque você nunca ligou para isso, simplicidade sempre foi o seu melhor, mas seu tesouro de valor inestimável é a sua família, que só faz crescer e certamente será multiplicadora dos seus ensinamentos e do exemplo de vida que é você. Parabéns por chegar até aqui sustentando seus ideais, suas convicções, seus esforços, seus exemplos, sua dedicação extrema para que seus filhos tenham a intenção espelhada. E como em dias especiais, e como dias especiais guardam oportunidades especiais, aproveitamos a oportunidade bendita deste momento, para dizer o quanto amamos e somos agradecidos a Deus por ter o almoçoado, por termos a felicidade de conviver diariamente com você. Tudo isso são detalhes de comida de bênçãos, de uma história inacabada. Sabemos que ainda temos muito a aprender e crescer juntos e vida adiante. E muitas vezes nos perguntamos se aproveitamos da sua presença e sabedoria o máximo que podemos. Pois diz a lenda que só dão os valores pessoas e depois as perdemos. Mas aí lembramos que nunca o perderemos, pois você mesmo nos ensinou o que somos eternos. Resolução número 017 de 2018 que concede o título de cidadão com a ciência ao capitão Polarino e Vivaldo de Carvalho de Autoria do vereador Henrique Fernandes Alonso Neto. Olaí Vivaldo de Carvalho nascido no dia 13 de setembro de 1967 em Bom Jesus da Pena pai de Tarita Fernanda Carvalho e Jean Bruno Carvalho. Temos curso de conclusão do curso de formação de soldado em 4 de julho de 88 conclusão do curso de formação de cabos em 12 de julho de 1991 conclusão do curso especial de formação de sargentos em 26 de junho de 1992 em exame de aptidão profissional para promoção a segundo sargento em 14 de setembro de 1994 conclusão do curso de prevenção e combate ao incêndio em 23 de setembro de 1997 promovido a segundo sargento em 25 de dezembro de 1997 conclusão do curso de aperfeiçoamento de sargentos em 7 de fevereiro de 2007 promovido a primeiro sargento em agosto de 2008 conclusão do curso de habitação de oficiais em 15 de dezembro de 2001 14 estágios na área de inteligência policial ao longo da carreira condecorações medalha de mérito militar grau bronze no 24 de setembro de 1998 destaque profissional modalidade operacional do batalhão da polícia militar no 9 de junho de 1999 destaque profissional modalidade operacional no 12º batalhão da polícia militar no dia 6 de julho de 2001 destaque profissional modalidade administrativa no 12º batalhão da polícia militar em 8 de junho de 2006 medalha de mérito militar grau prata em 29 de novembro de 2010 destaque profissional modalidade operacional no 12º batalhão da polícia militar em 7 de junho de 2011 medalha mérito profissional na polícia militar de minas gerais em 21 de maio de 2013 por ser considerado exemplo para a corporação por sua conduta funcional e particular destaque profissional modalidade comandante de fração por haver-se destacado profissionalmente do comando da companhia da polícia militar Cássia em 10 de junho de 2016 chegou em Cássia de Minas Gerais no dia 19 de março de 2010 para comandar ainda o primeiro pelotão da companhia da polícia militar passou para o quadro da reserva no dia 22 de dezembro de 2017 onde passou a ser reconhecido como capitão que vale usando as atribuições que me foram oferidas dergaste para vacaciones com o capitão da lei de Boa de Carvalho convido o vereador de Rio Fernandes Alonso a liberdade de estudar da obra de ciência capitulária Câmara Municipal de Cássia e Estado de Minas Gerais a Câmara Municipal de Cássia de acordo com a resolução número 2017 de 2018 de 15 de maio de 2018 de autoria do vereador Henrique Fernandes Alonso Neto concede ao senhor capitão o Laelio Rivaldo de Carvalho o título de cidadão caciense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caciense Câmara Municipal de Cássia 17 de maio de 2018 Presidente da Câmara Ricardo Garcia Arantes vereador autor Henrique Fernandes Alonso Neto Senhores, companheiros da mesa boa noite senhores, boa noite vou tentar sair bastante rápido até porque hoje tem jogo com polígios né e eu faço com polígios eu falo aqui a gente lá né Boa noite senhores por 30 anos né eu trabalhei na polícia de vitória e durante esse período todo a gente se curou por vários municípios do nosso estado e nessas ambições nossas nós percebemos que Cássia quando chegamos em Cássia no ano de 2010 percebemos algumas peculiaridades desse município que faz a diferença em relação aos vários outros de onde eu passei primeiro a hospitalidade do povo de Cássia é impressionante como que o povo de Cássia acolhe aqueles que chegam para aqui executar alguma função né visitam procuram agente quer trabalhar em conjunto e isso é de uma importância muito grande eu tenho certeza que o Tenente Flávio já vai ter percebido isso durante pouco tempo se trabalhou né e o segundo aspecto dos senhores é a remitir religiosidade do pessoal de Cássia da comunidade de Cássia né já aconteceu eu trabalhar um ano numa fação no município e perguntar para as pessoas qual era o santo padroeiro que é município e muita gente não sabia o município não sabe quem é o santo padroeiro que é município e Cássia nesse ponto em termos de religiosidade se destaca em relação aos vários outros municípios que a gente em 5 e 8 a gente conhece então eu fico totalmente lisonjeado de estar fazendo parte desse momento festivo quando cheguei à Cássia em 2010 já me senti um cidadão da ciência devendo essa polícia essa facilidade de relacionamento com as pessoas e à medida que o tempo passa esse entrosamento vai ser lá se aperfeiçoando cada vez mais a ponto de a gente começar a ver cada cidadão de casa primeiro da família da gente a gente vai recontar com cada cidadão de casa dessa forma então esse sentimento que a gente já tinha de cidadão da ciência quando se torna oficial quando se se oficializa isso é uma sensação de gratidão extrema e é uma alegria muito grande estava conversando agora com o pessoal do DTTT e eles perguntando como eu recebi essa notícia como foi quem me avisou que eu estaria sendo indicado como cidadão da ciência mas expliquei para ele porque o primeiro momento foi de euforia porque tornou real aquilo que já era o sentimento se oficializou aquilo que a gente já sentia então eu quero deixar aqui a minha gratidão principalmente o vereador Henrique pela indicação e a companhia que eu amo e a companhia que costumaram trabalhar com a gente lá a minha família que se fez presente se faz presente minha mãe minhas irmãs esposa a todos que participaram de alguma forma para que esse momento acontecesse eu quero deixar um agradecimento especial aos meus colegas de trabalho porque sem eles nós temos ali todos os comandantes de frações da área da cidade da companhia são nove comunidades frações esses militares conversei agora um pouco com o irmão então eles chegam às seis horas da manhã não sabem que ela vai embora não é então é assim a vida é assim aí alguém chega e fala que aposenta cedo mas não no médio antes trabalhou o decorrer da carreira então eu quero deixar um agradecimento especial aos meus colegas de frações aqui na frente na mesa representante a gente fala são pessoas que tiveram comigo durante todo esse período trabalharam com a gente acreditaram em nosso planejamento e sem papar mas para mencionar o quanto a gente se sente agradecido eu gostaria de pedir aos presentes uma salva de palmas para esses militares já pula 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 A terra em que nasci Terra que tem uma igreja De outra, mas me deu não fim Eu soube ver a saudade Na minha cidade Está dentro de mim Com ela no pensamento O meu sofrimento Parece sem fim Quando olhar uma serra Saudade ela se chamou Chegou a beira de um rio Que o rio bradivetou Flore seu ar desse rio Que rola assim o pianto de louro Leva nas águas sacradas Santa nação pelo Seus rãos atacou Em santa vida de graça Viva minha inspiração É terra da minha gente Terra da minha atenção Tem hoje estou em mochita Tem um chamado aradão E uma morena bonita É de santa vida No meu coração E uma morena bonita É de santa vida No meu coração Quando eu vejo santa rita Do alto do daquará Com vida por uma fila Glória da povo vital Meus olhos ficam cansados Olhar os pecados De ver os sintais Por isso a minha cidade Glória da saudade Não sai nunca mais Se a mãe O que quer? E a honra O que quer? O que quer? É de santa vida Os novos vereadores, excelentíssimos do Ministro de Direito, Mano Lucida, Ministro da Direita, Tenente, Comandante Flaio. É muito emocionante ter uma celebração dessa, celebração cheia de carinho, de amor, de ser livre dentro dos outros. E eu quero contar uma passagem aqui para quebrar um pouquinho o clima. O Sérgio tem que ir lá na Venezuela, eu já andei um pouquinho nesse mundo aí, em várias empresas também, e sempre a pessoa chega para a gente e fala assim, ó, em terra, em terra estranha, o pátio tem que pôr abaixo, porque senão é alvejado. E esses senhores que estiveram aqui, eles tiveram a coragem de se mostrar para a comunidade. Essa é uma mensagem de muito, muito, de muito otimismo. Você chegar em uma terra estranha, durante muito tempo, alguns alçaram bolsos longos e no final da vida foram reconhecidos, e outros mais rapidamente, como o Messina. todos vocês, cada um dos seus conhecimentos. Mas mostrar a cara e o pessoal de casa reconhecer que aquela pessoa faz um bem enorme para a comunidade, é extremamente relevante para todos nós. Parabéns pela coragem e pelo exemplo de vida de vocês, cada vez emanados na nossa comunidade. Bem-vindos agora, e como sempre foram, com a distinção de ser, gaciense, que é pouco demais. Bom dia, excelentíssimo senhor doutor Armando Fernandes, e muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Câmara Municipal de Cássia, cujo nome cumprimento as autoridades presentes, queridos amiguinhos, queridas amiguinhas, queridos cassienses. Inicialmente, quero parabenizar a Igreja Câmara Municipal dos seus membros, pela preguiante homenagem que é feita nesta noite, sendo declarados cidadãos cassienses. O nosso querido Píndaro, que eu achava que era nascido e criado aqui, tão cassienses que é Padre Júlio, Joãozinho, Sérgio, Pastor Elias, Camilo, Capitão Vivaldo, que os senhores saibam, que os senhores vão se tornar cidadãos cassienses. Hoje, os senhores já eram, sempre foram, e que Deus passou a infinita sabedoria e bondade, nos fez cassienses desde sempre. E hoje, a Igreja Câmara Municipal declara que os reconhece como membros da nossa querida e eterna família. Danton, o político francês, uma vez, foi aconselhado a ir embora na praça. E ele disse que não se levava a pátria na sola do sapato. A pátria a gente carrega pelo coração. A pátria é o local onde o nosso coração gosta de estar. E Cássia é o local onde o nosso coração gosta de ficar. Somos peregrinos aqui na terra. Através desta nossa peregrinação, pelas estradas do início, pelos caminhos do início deste planeta, tão bonito, nós adquiriremos aos poucos o direito de caminhar entre as estrelas. Cássia. E sempre nós teremos Cássia como sua. E eu acho interessante o outro dito quando a pessoa fala Eu saí de Cássia há tanto tempo. Saiu não. Uma vez Cássia. A gente pode até, fisicamente, ir para um outro local. Mas Cássia vai dentro da gente. Felizes nós somos, portanto, por termos a felicidade de, nessa peregrinação, estarmos juntos em Cássia. Com essa família, como disse o Capitão Reinaldo, essa família extraordinária. E todos nós devemos sempre nos alegrar de estarmos no caminho, numa jornada uns com os outros. Muitas vezes eu não tenho a oportunidade de conversar com muita gente aqui em casa. Mas só de vê-las e me lembrar delas. Eu fico feliz e agradeço a Deus por partilharmos o mesmo local sagrado na mesma época. Reopal, o personagem do Guimarães Sosa, dizia que o lugar onde a gente nasce, o nome do lugar onde a gente nasce, devia ser sagrado. Pois não é só o nome do lugar onde a gente nasce, é onde o nosso coração gosta muito de estar. Como foi dito aqui, lembrado o nome do Corinthians, não é hoje que tem jogo, a gente não pode demorar nunca. Eu quero lembrar um trecho lindo do Flamengo, que diz que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer com Cássia é muito melhor. Uma vez criados Cássia, eternamente Cássia. Uma noite dessas, porque eu na minha correria saí de casa, fui no quintal, eu tenho uma biblioteca, um escritório no quintal. E devo lembrar que existe um céu maravilhoso, com o evento de graça, acima de nós, vindicado e cantando as nossas noites. E eu olhei o céu por uma fração de segundos. E me lembrei do Paulo Cama, num trecho triste de uma poesia, em que ele dizia mais ou menos assim, creio que posso de tão longe vê-la, mesmo que se pareça como uma estrela que brilha quando já não mais aquece. E eu fiquei pensando, como o mundo é cheio de maravilhas, como diz o Antigo Testamento, como são maravilhosas as criações, as glórias divinas, não é? Hoje nós olhamos o céu vendilhado de estrelas. Um dia, quando nós tivemos adquirido o direito de caminhar entre as estrelas, nós vamos olhar para baixo este poder lindo e maravilhoso. E quando for noite aqui na Terra, cada cidade será vista por nós como uma estrela no chão da Terra. Pode existir estrela maior no chão da Terra. Existem cidades muito maiores fisicamente do que a Terra, do que nasce. Mas, na nossa felicidade, nós olharemos para o chão da Terra e a estrela mais brilhante, a que mais vai nos aquecer e iluminar. E, ao contrário do que pensava, o que foi triste com ela, será sempre a nossa Santa Rita de Cássia. Portanto, agradeço a Deus por estar aqui, caminhando com os senhores nessa felicidade sagrada. E, parabenizando a Câmara de Cássia por declarar que a nossa família hoje está um tanto maior. Apenas declarar, porque os senhores sempre foram casinhas de coração. Meus parabéns, portanto, a Igreja Câmara pela declaração. E, meus parabéns, pelos senhores, pelo caráter, pela bondade, pela felicidade, pelos sonhos bons que os senhores vêm transformando dia a dia em realidade. Um abraço fraterno a vocês todos, meus irmãos. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. E, parabenizo a todos os vereadores pela escolha, porque estou aqui há um mês, porque estou aqui há um mês. Mas, pela escolha, pelo currículo de cada pessoa que foi agradecida nesta noite, a gente percebe que são extremamente merecedores. Parabéns, parabéns aos apreciados. Será uma honra, né, trabalhar aqui com os senhores, poder testar o serviço da instituição vice-secular, vice-secretária, que completa agora em nove de juros, 243 anos. Peço permissão agora a todos os presentes para falar, dizer algumas breves palavras aqui, dirigidas ao meu amigo. E agora, superior e era, capitão Olair Maldo Carvalho. Prezado amigo, senhor capitão. Trabalhamos juntos, há muito tempo, na então sessão de inteligência, aonde o senhor muito me ajudou nas minhas agruras que viviam naquela época. Sou muito bravo por isso. Senhor capitão, oito anos à frente da Polícia Militar, em um município, são para raras pessoas. E se chegou até aqui, foi pelo extremo zelo, pela competência e pelo carinho que tratou essa comunidade. E muito bem disse, hospitaleira e acolhedora. E que, com apenas um mês, eu já consegui isso. Nos contatos, nas reuniões, com as pessoas que eu já tive a oportunidade de poder conversar. Essa semana eu ainda disse que eu pague, né? Vou fazer uma visita com as pastores, porque nós precisamos unir esforços. Porque num evento como esse, a gente não tem problema, precisava de tudo isso aqui, né? Só pessoas de bem. Mas o nosso trabalho, ele é incansável. Então, vejo pessoas adultas aqui, sendo agraciadas, se sentindo honradas. O pastor, eu fiquei olhando ali, tentando segurar as lágrimas, mas não contendo. A gente acha que o militar não chora, né? O Tenente Rivaldo já... Desculpa, agora o capitão Rivaldo. Aqui, tentando conter as suas lágrimas, já embargando a voz. E isso, a gente fica muito feliz de ver que as pessoas ainda dão valores a essas questões que lhes são conferidas pelo merecimento. Então, eu fico muito tranquilo e muito obrigado a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Porque os caminhos me trouxeram até aqui. Tem uma frase que, quando eu li, estava com uma autoria indefinida, que diz assim... Há homens que seguem estradas. Há homens outros que criam estradas. Então, vejo pessoas que chegaram aqui há muito tempo e que solidificaram suas bases familiares na cidade. O capitão Rivaldo chegou a comprar uma casa aqui. Tem casa aqui. Ou seja, pelo amor à comunidade e à ciência. E só pode, vontade que implanta a bondade. Se esse amor que essas pessoas estão recebendo aqui hoje, foi porque eles plantaram o carinho, o amor, e trouxeram para casa todo o seu trabalho, o seu suor, para que a comunidade, para que a cidade se fortalecesse cada vez mais. Então, eu agradeço, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui hoje. Queria prestar homenagem, se todos me permitem, ao seu capitão. Se eu posso chamar aqui à frente. Pronto. Atenção. Nós temos ali os comandantes de frações, que em Itácia foi elevado a companhia. E hoje nós comandamos, além da cidade de Itácia, mais 8 unidades militares. Vamos começar lá perto, lá de Paraíso, Jacuí, Fortaleza de Minas e Atal de Minas. Depois, caminhamos para Patápolis, Capitinga, Cássia, Ibiraci, Claraval, e por fim, a nossa cidade vizinha aqui, Delfinópolis. Então, vou pedir licença para deixar o microfone, porque dentro da nossa instituição, o cumprimento vai carecer aqui das minhas duas mãos. De antemão, muito obrigado a todos pelo apolimento que deu ao nosso novo, na época tenente de volta, que agora o capitão, na reserva, trabalhou muito. Trabalhou até o último dia que ele podia. E abriu as portas para todos nós, né? Porque senão ele ia ficando. Se não chegasse aos 30 anos, ele ia ficando. Uma pessoa incansável. E que a gente admira muito, eu o admiro muito, e aprendi muito com ele durante a minha carreira policial no inferno. Há uma perdição, porque eu vou colocar o microfone. Se eu fizer a continência, todos façam. É uma homenagem que nós vamos prestar aqui ao nosso capitão, e que muito nos engrandece por estar aqui sendo reconhecido perante toda essa comunidade, que desde já eu passei a gostar. Portão, recebam a minha homenagem. Muito obrigado. A cidade de Castro Vende homenagens ao seu trabalho Muito obrigado 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 Boa noite senhor presidente Novos colegas vereadores Excelentíssimo prefeito municipal Minha colega vice Doutora Arvando Meu amigo já Chegando aí com a gente A gente claro Homenageados Boa noite O presente de TVV E você que está em casa assistindo com a gente Eu vou ser breve Como nós vivíamos A noite de hoje seria recheada De emoções De homenagens E de falas belíssimas Como nos foram colocadas Então por esse motivo Eu estou me justificando Eu e os dois Colegas vereadores Que não fizemos Não entregamos o título De cidadão da ciência Porque a gente imaginou Tanto prolongar muito Para estar dando oportunidade Para as famílias Curtir nesse momento Tão especial Nós deixamos Para uma outra oportunidade Nós já temos Em mente Ano que vem Vai ter mais Cássia tem muita gente Que tem que ser o destaque Como cidadão da ciência E nós já estamos de olho Com certeza Às vezes vocês podem Estar falando Que pode estar faltando alguém E hoje eu senti falta Aqui De uma mulher Então com certeza A minha homenageada No ano que vem Será uma mulher Nós na Cina Estamos chegando Agora no mercado de trabalho Na política Na música Então temos que Eu acho que tem que ter Esse respeito A dignidade E esse carinho De ser também Homenageada Somos bem-vindas Então é só isso Muito obrigada Eu desejo a vocês Homenageados Eu não desejo sucesso Porque o sucesso Muita gente já teve E ele passa Infelizmente O sucesso passa E a pessoa cai No aluno de marco Eu desejo a vocês Uma eterna e plena realização Porque uma pessoa de fé E uma pessoa realizada É uma pessoa eternamente feliz Boa noite Muito obrigada a todos Aplausos Obrigada Aplausos O reino verdadeiro secretário da banda Amor Adelio O reino verdadeiro secretário da banda Hoje, com certeza, é um dia muito especial para a nossa querida cidade de Cássia, pois, oficialmente, ela os adotará como filhos de Cássia. Esta homenagem que a Câmara Municipal de Cássia hoje nos presta não é mais do que o reconhecimento de uma trajetória de vida vitoriosa, digna, que enobrece ainda mais este diploma de cidadão de silêncio. A vida nos tem ensinado que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem até receber o dom superior, mas, em todos os casos, as vitórias para si e para os demais que disseram. São frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias, firmes e bem coordenadas, seguidas de pequenas, mas contínuas conquistas, até a obtenção de um objetivo maior. A Câmara Municipal de Cássia se orgulha em conceder a vocês o título de cidadão de silêncio. Sei que já se sentem com as ciências de coração, porque abraçaram a cidade e doaram a atenção e o profissionalismo, buscando sempre atender com carinho e zelo a população. Vocês serão sempre lembrados como homens que se comprometeram em conscientizar o cidadão escassiense sobre o papel de cada um na sociedade, transformando o meio em que se vive através de escolhas certas e de mobilização em torno de objetivos comuns. São pessoas como vocês e nossas imagens, pessoas que, pelo exemplo e pela prática, constroem uma jornada digna a ser seguida por todos os seres humanos. Parabéns a todos vocês. E sejam mais uma vez, a primeira, como nós somos. A gente é muito obrigado a todos os seres humanos. Senhoras e senhores, homens de Alves, nossa boa noite. Boa noite. Senhor presidente, cara, prefeito, 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 prefeito. Obrigado, senhor presidente. ...aqueles que realmente têm valor. Hoje, são sete. Poucos tantos já foram energéticos, poucos tantos ainda serão. E a gente tem mesmo que destacar do meio social as pessoas que têm ajudado a construir uma cidade melhor. E cada um, hoje, em um grupo de sete pessoas, cada um tendo um certo destaque, um chamado, outro ou outro, mas todos, no somatório, fazem a nossa cidade um ambiente melhor possível, seja do ponto de vista material, ajudando o desenvolvimento da nossa cidade, mas também nos valores humanos. Melhorando as nossas relações, orientando as consciências em nossas, uns dos outros, e a gente crescendo junto, formando verdadeiramente uma família. E nós estamos aqui em família. E eu peço, com licença, para falar de alguém, da minha família, que está sendo melejado, que é o Vão Camilo, que é o que sabe. E o que foi dito dele, sobre ele, a homenagem que está sendo feita dele, é por tudo o que as pessoas perceberam, o que ele fez, o que ele faz. E, repetindo, a jovem, o olhar para a nossa criança. Mas eu quero dizer que, para mim, ele tem muito mais valor pelo que quase ninguém sabe. E, talvez, ninguém sabe o que ele é, o que ele fez, o que ele faz. Porque faz com tanta maturidade. E é esse, para mim, o que é o que é o valor que ele tem. Entrou na nossa família há 30 anos. E onde ficou, com certeza, a vida da minha irmã, onde ficou, com certeza, as relações com a nossa família, eu cresci muito, continuo crescendo, e tenho uma diferença com a minha vida. Paciente, tolerante, confiante, otimista, realista, apesar de ser policial, mas eu não sou. Então, no caso, a nossa família, eu acho que eu sou uma pessoa melhor graça para ele. Ainda não sou tão pouco quanto ele, pretendo ser o direito. E é, para mim, tanta referência. Eu vou, deve, falar coisa que eu não sabia, mas eu acho que eu desconfio. Nós tivemos, há algum tempo, aí, no Santo, um encontro de jovens espíritas. E eu era o jovem, o mais antigo jovem espírito. Então, não é de outro brasileiro não para perguntar, né? Não é outra vida, não quer ser, não é? Porque as pessoas pensam como Deus, o que você quer? Voltar, a conta dele. Eu perdi a oportunidade, disse, quero morrer. Gostei que eu não perdi, disse, não, não, agora, mas eu não perdi. Mas eu saio que eu era eu mesmo. E era para vocês verem esse livro. O que eu sei dele é muito maior do que ele foi. O que eu disse, realmente, o amor, eu agradeço a Deus. Ele está também, na nossa família, na nossa convivência. E é por isso que eu tive que deixar essa palavra para ele. Mas também reconheço, antes, os filhos, a minha família, a minha companheira. É uma pessoa que não esperou ficar rico para ajudar os outros. Para fazer o que ele faz pelos outros. Muito importante esse comentário, esse respeito. Só para dizer. Então, nós estamos dizendo, não esperamos ficar rico para ajudar os outros. E porque ajuda os outros também para ficar rico. E assim mesmo, os valores dele são outros. Os valores de vocês também são outros. Um dos maiores, ajudando mesmo a nossa cidade, as nossas situações se melhorarem a cada dia. Eu felicito a Câmara, a Novos Verretros, que fizeram as certificações. Todos eles, com certeza, que não tem direito de educação, não tem direito de educação. Não tem direito de educação, não tem direito de educação. Não tem direito de educação, não tem direito de educação. E é muito merecedor. Todos nós, como vemos, somos amigos. E eu deixo aqui também. Um abraço, um abraço, um abraço e um abraço. E um abraço a todos vocês. Um abraço, um abraço. Um abraço, 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 um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, 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 um Obrigada.